Qual o segredo de ser professor? Existe? Nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês 3 princípios que eu sigo pra ser um professor. Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Queque. E nessa videoaula eu vou fazer a diferença. Nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês princípios que eu sigo na minha vida e que eu desempenho aqui no YouTube com vocês pra ser um professor. E não poderia ser diferente eu mostrar esses princípios na forma de esquema, como eu mostro em toda videoaula. Os 3 princípios que eu sigo são, olha, ser solidário, ser paciente e ter amor por aquilo que eu faço. Posso tentar explicar pra vocês? Olha, ser solidário, ser solidário já pode ser na própria aula. Pessoal, o professor, só o fato dele ministrar, só o fato dele já ministrar uma aula, ele já tá sendo solidário porque ele já tá passando o conhecimento dele. Então só o fato de eu divulgar a aula sendo de graça ou não, que eu tenho o meu site, tenho aqui no YouTube, isso já é, coloque na sua cabeça, isso já é ser solidário, isso já é ajudar o próximo. E na videoaula você pode direcionar pra vida dele também. Ser solidário também é tirar dúvidas. Será que todo mundo tá disposto ao ser professor? A tirar dúvida, nem que seja em sala de aula ou no intervalo, ou como eu faço com muitos alunos aqui no próprio YouTube, nos comentários, ser solidário também. Ser solidário é dar apoio, porque tem gente que passa por dificuldades na vida. Então às vezes eu dou apoio pros alunos, seja às vezes um momento que ele tá passando ruim na casa dele, ou mostrando o trajeto de vida pra ele, isso é ser solidário, ser solidário, dar apoio em todos os sentidos. Ser paciente, porque nós erramos. Ninguém nasce aprendendo. Eu sempre testei as minhas metodologias, seja em sala de aula aqui no YouTube, então a gente tem que estar passível e erro, e sempre tentando mudar, tá? Ser paciente também é na valorização, porque nem todo mundo valoriza o que a gente faz. Então você que quer ser professor, o segredo pra ser professor é ficar atento pra valorização. Não tome isso pra ti, porque isso vai te fazer mal. Então pense assim, pensa nos alunos que valorizam, os alunos que falam bem do seu trabalho. Então tem que ter muita paciência. E o amor, galera, que eu considero mais importante. Dar o seu melhor. Uma coisa que eu sempre coloco na cabeça. Se eu vou limpar um chão, eu vou fazer da melhor maneira que eu posso. Eu vou dar o meu máximo. Por que não fazer em sala de aula? Por que não fazer nessa videoaula? Vamos dar o nosso melhor? Então esse é o segredo. Ter amor pelo aquilo que a gente faz. Outra coisa, amor, sorriso no rosto. Tem pessoas que já passam por tantas coisas, e às vezes a gente pensa, é o meu problema. Eu sempre penso assim, sempre tem uma pessoa com um problema maior que eu. Então por que não chegar com um sorriso em sala de aula? Mesmo que eu esteja com um problema. Às vezes o meu sorriso pode salvar o seu dia, pode deixar o seu dia mais alegre. Eu sempre procuro sorrir. Outra coisa, amor também é fazer o bem. Porque não adianta você estar fazendo todo o resto, mas você pensa mal do seu amigo, do seu colega de trabalho, ou daquele aluno que falou mal de você. A gente sempre tem que focar em fazer o bem. Dando aula, fazer o bem. Outra coisa, para quem não conhece o meu canal, eu tenho já várias publicações, como na área de citologia, bioquímica, genética, ecologia. Então você pode assistir e ver essas videoaulas. Qual o objetivo, Kennedy, do canal? O meu objetivo maior é ajudar pessoas. Eu quero ajudar. Claro que também eu tenho o meu site, onde eu ajudo muito mais. No meu site, com videoaulas, com materiais. Mas aqui no YouTube, entendo uma coisa, eu nunca vou deixar de postar material de graça para vocês. E até para o outro ano, futuro, para o outro ano e já começando também nesse ano, eu quero postar mais materiais com exercícios. Ajudando e exercitando vocês. Então esse é o objetivo do meu canal. O Tio Queque vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desses princípios. E se você tem alguma sugestão para o canal, deixe aqui nos comentários. Pode deixar o que você está gostando e o que você espera do Bio Explica para o outro ano. Aguardo vocês em uma próxima videoaula. Beijão. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês em uma próxima aula.